Olha, há três carecas, carequinhas. Um deles são completamente carequinhas, não tem um pilinho na cabeça. Mas um deles é o mais careca. Qual deles é o mais careca? É um deles que é mais careca. Essa não sabe responder. Não sabe responder. É porque tem a cabeça maior. Qual é a coisa, qual é ela, que toda a gente sabe partir, mas ninguém sabe fechar. É o ovo. Pronto. Quem é que lhe ensinou as adivinhas? Quer dizer, eu vou aprendendo porque eu sou um, gosto de ouvir, gosto também de contar. Portanto, como gosto imenso de ouvir, gosto também de contar. Exatamente. Quer dizer, se eu ouvir uma hoje, eu gosto de contar logo. Pois é. E não se esquece? Tento não me esquecer. Às vezes escrevo-as para não me esquecer. Olha, o que é que faz um cão no meio da rua? O pão? Um cão, um cão. Ah, é um cão no meio da rua? Sim. Atravessa? Pois vai a passar para o outro lado. E de que lado é que o cão tem mais pelo? Do lado de cima. Do lado de cima? Até do lado de fora. Do lado de cima tem um cão. Qualquer coisa, que anda de buraco em buraco, com as tripas ao pendurão. Anda de buraco em buraco? Com as tripas penduradas. Com as tripas penduradas. É o porco? Nada. Então é a agulha. Anda de buraco em buraco, com as tripas penduradas. O que é que faz um burro ao sol? Um burro ao sol? Sim. Apanha sol? Cora? Faz sombra. O que é que faz um burro à sombra? Dorme. Não, senhora, faz pensar outro burro. Faz o quê? Pensar outro burro. Eu gosto de ficar a pensar, não sabe o que é a pensar. A gente faz a pergunta, não é? O que é que faz um burro ao sol? E eles fazem sombra. O que é que é isto? E o que é que faz um burro à sombra? E a outra pessoa está a pensar, pensa, olha, faz pensar outro burro. Faz pensar. Faz estares a pensar para aí. Faz pensar outro burro. Antes, comprava. E agora, crava. Agora lembrei-me de outra. Qual é a coisa que valei ela? Que se chama por inteira, mas só se usa metade. Tem o nome de inteira e só se usa metade. Ai, não sei. É a meia. O ideal era para isso. Tem que ser, mas não pode ser. Mas não pode por causa da presilha, não? Exatamente. Mas toda direitinho, está a ver. Você sabe-me dizer qual é a cidade de Portugal mais direita? Não sei. Não. É a regula. E o que é que há em comum entre o meu relógio, a sua casa e a lua? Os quartos. Os quartos. Fez-me da última vez. Eu aprendi. Os quartos. Acertou. Qual é a coisa que a senhora faz antes de se deitar? A última coisa que faz antes de se deitar. Fechar os olhos. Não, senhora. Tirar os pés do chão. A senhora sabe-me dizer o que é que está no meio do ovo? No meio do ovo está a gema. Não, senhora. Está o quê? Está o quê? Está o quê? Ah! Tchau, tchau.